Música Para o Vitor Ribeiro, até 72 quilos, ele fica com o título mundial Música Estamos revendo o momento aí das duas vantagens que teve o Chauninho e o Vitor Ribeiro Justamente nessa pegada aí pelas costas Agora, Antônio Schembre, Grace Barra enfrentando o Fernando Augusto Categoria, peso médio, até 78 quilos Vamos então acompanhar o Fernando Augusto contra Antônio Schembre É o Nino de Kimono Azul, é o Nino contra o Fernando Tererê Da Aliança e o Nino da Barra Grace Antônio Schembre, portanto, de azul, de branco, o Fernando Augusto da Aliança Você está acompanhando o final de cada categoria Começamos o peso galo, agora já estamos no peso médio O juiz do combate é o Wendel Tererê é o garoto pobre que enfrentou diversas dificuldades Desde o morro e conseguiu aí patrocínio, hoje aí é um vencedor O torcedor fica gritando o nome dele, né? Fernando Augusto Tererê Atleta de origem humilde E venceu na vida, contrariando aí todas as dificuldades que Pessoa de menos poder aquisitivo tem Enfrentando o Antônio Schembre e o Nino É o Nino Foi vice-campeão mundial em 97, campeão mundial em 98 Campeão brasileiro em 96 Campeão Pan-Americano absoluto de 99 Tem um currículo maravilhoso também o Antônio Schembre Aí, ó, da Barra Gris, uma característica grande Que ele é um fã ardoroso do Elvis Presley Tá tendo uma passagem de guarda ali, o Tererê não conseguiu Vamos ver como gira pro mesmo lado o Schembre A ver se ele vai estabilizar essa posição aí Quase estabilizou Então tá paralisando agora Ajeitão queimando ali o Fernando Augusto Categoria peso médio até 78 quilos Conseguiu a vantagem Tentou ali uma queda Outra queda Tentou de bom se oi O Tererê Tentou duas boas quedas Primeiro uma técnica de perto Depois ali uma técnica de mão Novamente é atacando a guarda do Nino Tentando passar Tentou duas vantagens pro Tererê até agora O Fernando Augusto em cima do Tânio Schembre De queimando azul Os dois ficam em pé de novo No meio da área de combate ali Daí agora consegue a queda A queda muito boa do Tererê E ele quase caiu com a guarda passada já Que agora recuperou a guarda ali o Antônio Schembre Mas ele quase caiu com a guarda passada O Tererê já está buscando aí Já a terceira tentativa de queda E agora finalmente ele consegue a queda Perfeita aí dos pontos Claro que ainda tem muito combate pela frente Mas ele Agora fica bem à frente do Antônio Schembre O Tererê ou o Fernando Augusto da Aliança Luta reiniciada Fazendo a guarda aí O Nino O Tererê já com uma boa vantagem Contra-se também De vantagem Também tem vantagem Saiu os dois pontos da queda Uma das três vantagens E os seus ataques Essa aqui é a última luta Que nós estamos acompanhando ao vivo Pra você aqui no Sport TV Do Campeonato Mundial de Jiu-Jitsu A quinta edição do Campeonato Mundial Tererê conseguindo aí Anular O jogo Do Nino Que é um jogo muito bom Muito perigoso É o Antônio Schembre Que ontem ficou Chegou às quartas de final Na categoria absoluta Além do título mundial Ele disputou ontem Acabou perdendo pro Rodrigo Medeiros Que justamente foi O campeão O comprido Que conquistou o título Na categoria absoluta Os dois em pé de novo E aí a falta de combatividade Dos dois atletas E aí a punição Para os dois A borracha Os dois também É, não estão entendendo O que ele está querendo dizer Agora sim Vantagem do Nino Ele está explicando Vantagem do Nino Por falta de combatividade Do Tererê Agora sim O pessoal que anota os pontos Ali Conseguiu Entender o que o juiz Queria Então o reinício Do combate Está aí É tudo ou nada Agora pro Nino Antônio Schembre Tá ali ó Punição O menino Sofreu Sofreu E a vantagem Punição que o O Tererê sofreu O Fernando Augusto De qualquer maneira Ele continua na frente Acabar agora a luta O Tererê conquista o título Aí o Nino puxando para a guarda Tererê está com um bom jogo em pé Ele está preferindo não arriscar O Nino fazendo a guarda fechada Tererê já controle por dentro Tentando abrir a guarda do Nino Mas não conseguiu não Pelo menos por enquanto Ele não conseguiu não Aí já Quase chegando a minha guarda Conseguiu Provavelmente Deve ter ganho Uma vantagem Estabilizou a posição ali Na meia guarda Do Antônio Schembre O Nino O Fernando Augusto O Tererê Na aliança De queimou no branco Tentando puxar agora A perna à direita Viu como procurou ali O pé esquerdo Do Tererê O Nino Não achou Tentando a aliança Direita O Tererê Procurando se defender Da melhor maneira possível Para evitar que ele Consiga tirar a perna E concluir a passagem O Nino Procurando saber o tempo Procurando saber o tempo Administrando aí Sua vantagem Esperando o tempo passar Está com o título Praticamente nas mãos É Quanto mais o tempo passar Melhor para ele Mais uma vantagem Para o Nino O Tererê Protestou ali Ele vai Para o combate Mas ele está protestando Até agora Com o juiz do combate E agora vai com tudo O Schembre Antônio Schembre O Nino Momentos finais Da luta Valendo o título Na categoria Peso médio Tererê Em seu jogo De malandragem E é peculiar Aí tocando Aí na pé Levou o seu adversário Para fora Da área de combate Aí trocando aí Um pouco De perna Mais uma finta O Nino arrancando A pegada Preparando aí Dominar aí Tererê Pela faixa Tererê Põe o quadril Para trás Para se defender De uma possível Tererê E aí a vitória No peso pluma No peso pluma É claro que existe Também aquela rivalidade A rivalidade Sadia entre as academias E vitória Ficando então Com o Tererê Nível técnico Maravilhoso Desse mundial de jiu-jitsu Na borracha É realmente Foi muito bom O nível dos atentos Foi muito bom Eles lutaram Desenvolveram Não amarraram o combate Vimos ali o Tererê Com a faixa Desse mundial de jiu-jitsu